Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 21 de fevereiro. O presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto integrantes da comissão que analisa a reforma da Previdência. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias. Oi Thaisa, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, bom dia a todos. Está marcada para as 11 horas da manhã essa reunião do presidente Michel Temer com integrantes da comissão especial de reforma da Previdência que analisa na Câmara dos Deputados o projeto de reforma enviado pelo governo no fim do ano passado. Ontem em São Paulo o presidente voltou a lembrar que a medida é necessária para a manutenção de programas sociais como o Bolsa Família e o financiamento estudantil e ressaltou que nada muda para quem tem direito adquirido. Michel Temer ainda repetiu que sem a reforma previdenciária o governo não terá condições de pagar aposentadorias no futuro. Por isso, esse é um projeto prioritário para o Executivo e também participam dessa reunião logo mais aqui no Palácio do Planalto líderes do governo na Câmara e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. À tarde, o presidente Michel Temer volta a receber o ministro, dessa vez acompanhado da presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, Maria Silvia Bastos Marques. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, os brasileiros estão vivendo cada vez mais. Com isso, a estimativa é de que o número de idosos ultrapasse 60 milhões de pessoas em 2050. E uma das consequências desse envelhecimento é a necessidade de reformar o sistema previdenciário. Mal começa o dia e essa praça na Zona Sul do Rio de Janeiro já está assim. Cheia de gente cuidando da saúde, a maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, né, lógico, e a gente vem pra cá ou então faz caminhada, né, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, né, com a professora, os aparelhos. Todos os dias uma caminhada. E vou lá pro Fluminense e faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, Dona Senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui pra frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população, mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8% e a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade e a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho, a questão de ter com quem deixar. Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma, porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que é a população mais envelhecida, a base encolhe e o topo alarga, ela não dá conta de segurar. O assunto agora é educação. Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até a próxima sexta-feira para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. Quem explica ao vivo para a gente é a repórter Mara Kenup. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O Ministério da Educação divulgou desde ontem, segunda-feira, o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. E os estudantes vão ter até sexta-feira, dia 24, para confirmarem as informações que prestaram durante a inscrição. Para concluir o processo de seleção, o candidato a uma bolsa de estudos deve apresentar à instituição para a qual foi selecionado vários documentos originais dele e da família. Bom, e como são vários documentos, como comprovantes de residência, rendimentos, conclusão do ensino médio, é bom consultar essa lista na página do ProUni na internet, ok? Bom, e ainda falando em educação, o prazo para que as prefeituras se inscrevam no programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal vai até o próximo dia 6 de março. Devem ser ofertadas esse ano 250 mil vagas a jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não concluíram os estudos. O Ministério da Educação vai repassar 132 milhões de reais para despesas com materiais pedagógicos, didáticos, formação de profissionais, alimentação e transportes. Renata, volto com você. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.